Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí, segunda-feira, né, vamos com tudo, e eu já quero falar sobre a próxima temporada, todo mundo sabe, né, a volta aí do capítulo 1, mas tem muita coisa ainda que está sendo revelada para a gente, e uma delas tem a ver com o mapa, e manos, olhem só que interessante o que o Anzito falou aqui, acredita-se que o mapa do capítulo 1 retorne por completo na próxima temporada, com modelos antigos, saques e outras coisas oldies, né, outras coisas antigas aí da época. Há algum tempo, vazamento de que o mapa seria dividido 60% do capítulo 1 e 40% do capítulo 4 foi um mal entendido na leitura dos arquivos de acordo com o N. Swing, né, que é um leaker aí de grande credibilidade também na comunidade do jogo. Então o que acontece? Os leakers haviam falado que provavelmente o mapa não seria completamente o do capítulo 1, irá voltar, quem sabe, alguns locais antigos, tá ligado? Por exemplo, o Lago do Saque, Parque Agradável, Torres Tortas, mas ia ser um mapa realmente, né, um mapa novo, algumas coisas novas que vão ter relação, né, com essa nova temporada mesmo. Só que pelo jeito não, vai ser um mapa inteiro do capítulo 1 voltando. Eu estou mostrando o mapa da quinta temporada da época, quando chegou o bioma de deserto, e é porque essa temporada, ela pode ser a primeira a aparecer na próxima temporada do jogo. Como assim a primeira, se ela é a quinta temporada do capítulo 1? Então, o que os leakers estão apostando é que, na verdade, não vai voltar todas as temporadas do capítulo 1, e sim somente a partir da quinta temporada. Ou seja, a temporada 5, 6, 7, 8 e 9, e também a temporada X, né, que foi a última aí do capítulo 1. Então, pelo jeito, a Epic Games não vai estar trazendo coisas da primeira, segunda, terceira e quarta temporada daquela época. É uma pena, né, tem muita gente que jogou naquela época bem antiga, gostaria de ver algumas coisas voltando daquelas temporadas, mas pelo jeito não vai acontecer. Não é confirmado, tá, mas tudo indica que sim, porque a Epic Games colocou no mapa dicas da quinta temporada, né, especificamente da quinta temporada, a gente viu, né, a data lá na máquina do tempo do Code Datura, e também a Epic enviou algumas paradas para criadores de conteúdo, né, teasers, no caso, que indicam também coisas com relação a essas seis temporadas, e não tem nenhuma dica com relação às primeiras quatro temporadas do capítulo 1. Então, já vai se preparando, tudo indica que sim, vai voltar o mapa inteiro do capítulo 1, como já falei, vai estar mudando de semana em semana, então pode ser que na primeira semana seja a quinta temporada, depois mude pra sexta, pra sétima, pra oitava, e assim por diante. Eu não sei se vai ter exatamente seis semanas, né, já que são seis temporadas, mas enfim, né, vai ser basicamente nesse sentido, beleza? Vai ser muito, muito interessante, sinceramente. Eu não sei se o mapa vai ficar mudando, eu acho que sim, né, será muito mais legal se fosse, ou somente questão de item ali e tudo mais. E lembrando que os itens também vão voltar, né, como ele falou, vai ter ali as paradas antigas voltando de saque, né, outras coisas também, quem sabe até o som de armas antigas, lembrando que modelo de arma antigo também vai estar voltando. Então, manos, realmente, uma parada que muita gente estava na dúvida era o mapa, agora já está meio que desmitificando que realmente ele vai voltar por completo, ou seja, vai ser muito show de bola, não vou mentir pra vocês, apesar das quatro primeiras temporadas realmente talvez não apareçam, né, acho que vai ser mesmo assim muito legal. Inclusive já comenta qual vai ser o primeiro local que você vai estar pousando, se você vai pousar no Paraíso das Palmeiras, se você vai pousar lá na Cratera Empoeirada, Parque Agradável, são locais do capítulo 1, né, eu sei que muita gente começou a jogar naquela época, na quarta, quinta, na sétima, oitava temporada, enfim, né, comenta qual local vai ser o primeiro que você vai pousar, porque tem que ser o seu local preferido, hein, não vai pousar no local aleatório, não, tem que pousar no local que você mais sente falta, e eu tenho certeza que muita gente vai sentir bastante nostalgia pousando aí no mapa aí, na próxima temporada. E só pra fechar aqui esse assunto, outra coisa importante, é que algumas mecânicas que chegaram depois do capítulo 1, elas vão ser removidas somente na próxima temporada. O Janzit falou que parece que a disparada e a escalada devem ser desabilitados no retorno do capítulo 1 na próxima temporada, voltando apenas no capítulo 5. Essas habilidades parecem estar configuradas para serem desabilitadas da versão 27.0 até a versão 27.11. Então é disparada, escalada e o parkour, né, atravessar obstáculos. Parece também que os corrimãos serão utilizados de alguma forma durante aí a próxima temporada, né, versão 27.11, a última atualização aí da temporada 5 do capítulo 4. Ou seja, rapaziada, até nisso a Epic Games vai voltar no passado, vai remover essas habilidades que chegaram, né, mais recentemente, pra dar mais aquele ar de nostalgia mesmo, né, como a gente estivesse jogando naquela época, sem muita coisa como tem hoje em dia, né, sem a disparada, sem a escalada, enfim, vai ser um negócio muito louco, eu não sei como vai ser isso em relação a campeonatos e tudo mais, mas como vai ser só um mês, eu não acho que vai ter muita coisa nesse sentido, né, porque, de fato, a galera tá acostumada com a mecânica de hoje em dia, aí mudar pra antigamente só pro mês, né, dificulta esse pessoal do competitivo, mas eu acho que vai ser uma temporada mais especial, né, realmente, digamos que destinada à galera mais casual aí e tudo mais, né, pra sentir essa nostalgia. E outra coisa também é que algumas tirolesas, elas vão aparecer no próximo mapa, certo? Pelo jeito, somente no modo construção zero, certo? Então a galera vai poder utilizar várias tirolesas aí no mapa do capítulo 1 também. E, bom, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre ranqueadas. A Epic Games deu um aviso bem importante, tá, e muito bom, inclusive. Nós adicionamos a proteção diária contra a derrota ranqueada à sua primeira partida ranqueada todos os dias. A partir das 9 horas da noite no horário de Brasília, sua primeira partida do dia não reduzirá mais sua progressão se você for mal. Então, tipo assim, se você começa a jogar a partir das 9 horas da noite, vai contar como se fosse sua primeira partida do dia, e se você for mal, você não vai perder tanto ponto, tá ligado? Agora, se você for bem, você ganha a mesma coisa do que estava ganhando antes desse aviso. Então é uma notícia boa, se você for mal, você não perde tanto, se você for bem, você ganha de boas, tá ligado? Então tá aí, né, digamos que a proteção dessa primeira partida diária. E lembrando também da loja, hoje à noite vai ser lançado a skin do Jack Esqueleto, né, ou seja, agora mesmo, amanhã do Michael Myers e dia 26 do Alan Wake. Se você quiser comprar qualquer item aí na loja e apoiando aqui o canal, usando a tag Vagabito, é agradecer muito aí de coração, tá, rapaziada? E pra finalizar, só falando a respeito dos itens do FNCS. O Janzitz deu um aviso bem importante, né, se você participou do FNCS, dá uma conferida no seu inventário, porque as recompensas, né, já estão sendo entregues aos jogadores elegíveis, que assistiram as transmissões do Campeonato Global do FNCS, no Lar das Lendas, entre os dias 13, 14 e 15 de outubro. Então, se você assistiu, dá uma olhada aí já no seu inventário também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes, saber, né, mais um pouco sobre a próxima temporada, que vai voltar ao capítulo 1. Realmente, o mapa antigo vai estar voltando, ao que tudo indica, vai ser a partir da quinta temporada, e vai mudar, né, ao longo de cada semana, indo pra sexta, sétima, oitava, nona, e por fim a temporada X. É muito louco isso, né, uma pena que não vai ter as quatro primeiras temporadas, mas eu acho que não tem porquê reclamar, né, 100%, se vai voltar, né, a maior parte aí do capítulo 1 vai ser um negócio muito louco. Lembrando que mecânicas novas vão estar sendo retiradas, vai voltar tudo que é de antigo mesmo, né, pra ter experiência completa, vai ser muito louco, com certeza. É claro, se tiver mais novidades sobre isso, né, nas próximas semanas, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal também. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!